Por onde tu andares, na ser te encontrarás É tudo uma lembrança do que ficou pra trás De um amor que era lindo e a vida fez morrer E agora só nos resta lembrar nada mais As estrelas que eram nossas, até nem brilham mais Mas rosas só espinhos, ferindo ainda mais E a cada momento sentimos solidão E os nossos corações a sofrer, a chorar Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar O quanto nos amamos Como foi lindo amar Para nós a esperança Parece que morreu E do amor só restou Para nós o adeus Só restou o adeus E do amor só restou E do amor só restou E do amor só restou Para nós o adeus